Salve, salve rapaziada, Johnny MC, Peguem a Visão Só um som aqui no canal, tá ligado? Do meu mano Dou Raiz O nome do som é Poucas É, Poucas, vagabundo Tá ele e o Úpalo Vamos ver como é que tá esse som aqui, tá ligado? E fé em Deus Vizias de fudo, mas fiquei tranquilo Poucas Poucas de ideia, ladrão Tão ditando regra No que não tem regra Rasguei o meu peito e tinha uma palavra Com um homem chorando dentro de uma cela Aqui na novela, quase arquibancada Alguém deu uma entrada Ser louco em silêncio é cobrança de lá Com a gás de chiclete, com os mano tiente Forrindo seu ego até nem te matar Já fui tão inocente acreditando em gente Espera um descudo pra fora pular Aqui o que é chique é pagar de mentira Tá com que mais pirega conta atrasar Quem, Ké Pacata, é Poucas Pra falador, pra falador Formigado pros dá língua solta Quem, Ké Pacata, é Poucas Quem, Ké Pacata, é Poucas Pra falador, pra falador Formigado pros dá língua solta Falaram que o Ham não pode facer rap Mano não se esqueça Eu como artista a raiz de postura Sou dono da própria cadência Vim pra confundir, pra te fundir, vim pra difundir, catar que medir Outra é que o problema nunca foi o trap, o problema são os MC Eu sei quem é gay e só tá de louco, não inverte nada e exige o troco Quem paga de rico e passa sufoco, tudo pela fama, tudo pela vamo A coisa mais feia é pobre pagando de rico Talvez não tão feia quanto vê o oposto Mas venho ainda ficar observando o santo 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 Vim pra meter o louco, cortar várias línguas, comece fada ninja, acaba com o jogo Fapida e nijitos, chapida e jiu-jitsu, chabão, casta-fare, chambê, naia-ping A realidade não é Netflix, tô pro guinipe vomitando o hit Digitando verdade até dar xilique, overdose de som até trinca o chão Sai urubu, sai zagueão, sou anti-vejoso, anti-vacilão Então sai urubu, sai zagueão, sou anti-vejoso, anti-vacilão Então sai urubu, sai zagueão, sou anti-vejoso, anti-vacilão Então sai urubu, sai zagueão, sou anti-vejoso, anti-vacilão No mais escuro do silêncio a luz pra iluminar As lágrimas de um sorriso existe um grande mar A lei da rua é quem dá mil, o tempo vai cobrar O tempo vai cobrar, o tempo vai cobrar No mais escuro do silêncio a luz pra iluminar As lágrimas de um sorriso existe um grande mar A lei da rua é quem dá mil, o tempo vai cobrar O tempo vai cobrar, o tempo vai cobrar Caralho, que beat pod Parece até que foi Big John Feige Máximo Respeito do Raiz ficou foda, mano Papo reto Caralho, poucas ideias O problema não é o trap São os MCs Do Raiz falou Máximo Respeito do Raiz, som ficou foda demais, tá ligado Máximo Respeito do cara que fez esse beat Que beat foda Gostei muito desse beat Muito desse beat, muito, gostei mesmo Máximo Respeito ficou foda Vejam o som do Raiz Beijo o que vocês acharam, família Johnny MCs Tamo junto Tei